Olha, mas eu quero saber pela sua boca, não pela boca dos outros. Porque os outros, as pessoas mentem, as pessoas falam mal, não tem jeito, né? Aí, ele falou assim, vamos fazer uma ligação? Falei, vamos. Aí, ele me ligou, ele falou assim, antes de eu contar a minha história, eu quero ver a sua. Aí, eu contei toda a minha história pra ele. E aí, ele falou assim, tá, agora eu vou contar a minha história, né? E ele contou toda a história dele, e a nossa história batia muito. E eu tava até falando pra ele no carro, né? Ele já tá... Ele tá emocionado. Porque, tipo, é uma coisa muito forte, né? O que a gente tem em comum é a parte, tipo, na infância, né? A gente foi abusado sexualmente. Ele tem o jeito dele, que ele foi abusado. Eu fui estuprada. E a gente meio que se conectou, porque a gente sabia qual que era a dor um do outro. Então, a gente se entendia. E ele tinha problema com o pai, ele tinha problema com a mãe. Aí, eu também tinha problema com o pai. Nunca tive problema com a minha mãe, graças a Deus. Hoje, eu tenho ela comigo. E minha mãe tem um lugar como um filho, né? Minha mãe cuida, assim, da gente de uma forma insana. E isso conectou mais a gente, né? Fora os problemas que a gente já passou, assim, de relacionamento, de traição, de desprezo. Sabe? A gente passou por muita coisa igual, que conectou a gente. Acabou conectando, né? E aí, a gente meio que se... Ele falou pra mim, pelo primeiro dia... O dia que ele me viu, ele falou assim pra mim... O dia que você me ligou, eu sabia que você era o amor da minha vida. Nossa, eu não arrepiei aqui agora, velho. Ele falou isso pra mim. E a gente não sabia, né? Eu encontrei ele num evento em Brasília. Foi a primeira vez que a gente se viu, né? E, coincidentemente, foi dia 11 do 11. Que a gente tem tatuado no pulso. E ele tem tatuado no pulso faz muito tempo. Foi dia 11 do 11, né? E eu perguntei pra ele, mas o porquê disso? Ele falou assim... Você tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Eu já tinha essa tatuagem, né? É, ele já tinha. Eu já tinha essa tatuagem. As tatuagens... Eu não tenho tantas tatuagens que nem ela. Mas é muito louco. Porque eu fiz as minhas tatuagens em 2014. 15, 16... E todas elas... Elas têm uma história atual, entendeu? Se ressignificaram de alguma forma. Por exemplo, depois que a gente se conheceu e tal... Ela comentou... Nossa, hoje é dia 11 do 11. Igual essa tatuagem. Eu não tinha reparado. Não foi nada proposital. Eu tenho um 777 que o ano passado, de 2020, eu bati os recortes e deu 7 bilhões, 770 milhões de minutos assistido. Deu 7,77 o número. Aí tem a resiliência, tem Serendipit. As minhas tatuagens, elas têm conexões que é... Assim, eu não sei explicar, mas... Com o futuro. Que louco isso, cara. Tipo, esse resiliência eu fiz pra mim. Eu nunca imaginei que seria um negócio, tipo... Na época que eu fiz isso, era uma... Minha vida estava relativamente muito mais tranquila do que ela foi se tornar no futuro, sabe? Assim, por mais que já tivesse uma história. Então, são coisas que foram vindas, assim. Eu falei, não, eu preciso tatuar isso. E nunca foi muito... Foram... A maioria das tatuagens foram tatuagens que eu fui no estúdio com um amigo meu, que ele ia tatuar. E elas são super simples, porque a pessoa fala, mas você não quer tatuar? Aí eu falava, mano, não sei se eu quero tatuar. Aí eu pensava em alguma coisa e falava, mano, vou tatuar isso aqui. Era na hora, assim. E depois que você vinha, descobriu o significado. Que louco isso. E aí, a gente se viu na BGS de 2019, né? E aí, a gente conversou, tudo mais. 2018. 2018? 2018? Acho que foi. Foi 2018? Não foi? Foi. Vocês começaram a conversar final de 2018. Ah, foi. Foi, passou a... É, é verdade, é verdade. Foi 2018. Aqui? É. Em São Paulo, né? Em São Paulo, na BGS. Na BGS. Isso. Os dois já moravam aqui? Ela morava em Sumaré. Eu morava em Sumaré. Tá. Lá perto de Americana. Aí você vinha pro evento e voltava? É. Tá. Aí, às vezes, eu vinha pra São Paulo, ficava na casa dele aqui, e a gente ficava junto. Mas, assim, a gente começou na amizade. A gente conversava muito, né? Com um amigo e tal. E ele tava num relacionamento. Só que o relacionamento dele já não tava tão bom. E, na época, ele fumava muito cigarro, né? E eu não gostava tanto. Tipo, o cheiro me incomodava, assim. Eu não... Hoje em dia, eu nem ligo mais, nem me importo. Mas, na época, eu já era meio assim, né? Aí, ele falava, vamos ali fora e tal, pra eu fumar um cigarro. E ele fumava muito cigarro. Mas, ele fumava muito cigarro. Um atrás do outro. Ah, era fora da live, assim. Eu ficava muito tempo em live. Quando eu não tava em live, era o momento que eu fumava mais, assim. Porque era muita tensão, né? E aí, eu falava, cara, isso não faz bem pra ele. Mas, de uma certa forma, eu conseguia conversar com ele como amiga. E falar, meu, isso não te faz bem, sabe? Mas, assim, a escolha é sua. Eu não falei, pô, para de fumar cigarro, sabe? Eu acho que isso não é certo. As pessoas têm que fazer as suas escolhas, né? E aí, a gente saía lá pra fora, conversava, conversava. Aí, ele falou assim, meu, eu tô com muita vontade de te beijar. Aí, eu falei, não rola. Aí, ele falou, mas por que não? Aí, eu falei, porque eu não gosto de você. Aí, ele falou assim, mas você precisa gostar de uma pessoa pra você beijar ela? Ela falou assim, eu não fico com uma pessoa sem gostar, porque pra mim não faz sentido. Eu vou te beijar por que, se eu não gosto de você. Dessa forma, né? É, então. E ele entendeu, ele me respeitou totalmente. E todo dia, a gente se falava por telefone. Quando ele fechava a live, ou antes dele abrir a live, a gente se falava por telefone, né? E o que me impedia de gostar dele, era o que as pessoas iam pensar de mim. Tipo assim, o que que minha mãe ia pensar de mim? Porque ele era velho. Não. Agora não é mais. Ai, meu pé até doeu. Não, porque ele era mais velho do que você. E você ficava pensando nesse julgamento, né? Na verdade, quando a gente é mais novo, a diferença de idade, ela faz muita diferença. Faz. Quando a gente vai passando o tempo, a pessoa de 40, a pessoa de 32 já não assusta tanto. Mas a pessoa de 25 com a de 17, você fala, meu Deus, não, como, né? Tinha quanto tempo de diferença, assim? Então, foi um porre, porque ele começou a conversar comigo, ele falou assim, a primeira pergunta que ele fez. Você é maior de idade? Ai, eu falei, sou. Ele falou assim, eu não acredito, porque eu tinha muita cara de novinha, muita cara de novinha, ninguém acreditava. Ai, ele falava, eu não acredito, mostra uma identidade sua. Me mata a regi, né? Ai, eu tive que tirar uma foto da minha CNH e mandar pra ele. Ai, eu falei, tá isso, é maior de 18. Ai, ele falou, ai, não posso conversar com você de boa. Ai, começamos a conversar e tal. E nessa BGS, a gente conversou muito, tipo, sobre a vida, sobre nossos problemas. E batia muito uma coisa com a outra, sabe? Se encaixava. E ai, nas nossas conversas, antes da live dele, depois da live dele, que a gente conversava muito por telefone. Ele falava assim pra mim, você se bloqueia de sentir alguma coisa por mim, porque você tem medo do mundo lá fora, das pessoas. Como elas vão te julgar, o que elas vão falar. Porque eu tinha 18, ele tinha 30. Você tava com 19, eu tava com 35, né? É. Então, tipo, era muita diferença de idade. Sim. E eu fiquei pensando, eu falei, mano, o que meus amigos vão falar pra mim? Tipo, o que que... Meus amigos já não gostavam dele. Então, eles já falavam, meu, cai fora, esse galês não empresta. Tipo, o cara usa droga. Ai, eu falava, mano, o meu irmão chegou a falar pra mim, esse cara tem cara de drogado. Juro pra você. E, tipo, eu falei, meu, o que que a minha mãe vai pensar? O que que meu pai vai pensar? O que que meus amigos vão pensar, né? E ai, isso me bloqueava muito de sentir alguma coisa por ele. Então, eu fui meio que me abrindo com ele, aos poucos, falando, olha. É, eu não consigo sentir alguma coisa por você, por conta desse bloqueio que eu tenho do mundo, né? Lá fora. Ai, ele falou assim, mas você prefere viver, escolher o mundo lá fora ou você prefere ser feliz? Tipo, dá uma oportunidade, dá uma chance, sabe? É, mostra pra você mesmo que você consegue. Você falou a coisa certa. Ele falou pra mim, você merece ser amada. Você já passou por tanta coisa ruim. Você merece uma pessoa que te ame. Sabe? Que cuide de você. Então, aos poucos, eu fui gostando dele. Só que ele tava nesse relacionamento que já não tava dando certo. Ai, o que que aconteceu? Não, já tinha terminado. Nessa época aí que a gente tava nessa conversa. É, então, foi na BGS. É, então, na BGS. Na BGS. Já tinha. Você tava no Vai e Vem. Tava? Tava. Eu lembro. Tinha terminado e voltado? Não, tipo assim, tava pra terminar, mas não... É, eu acho que nessa época aí eu já não tava mais encontrando. Porque ela também não era daqui de São Paulo. Tava na época do, tipo, não vou ver mais, mas eu preciso ainda botar um ponto final, entendeu? Isso aqui. No seu coração meio que já tinha acabado. Então, eu falei, olha, você precisa resolver essa questão do seu relacionamento, né? Porque eu não posso ficar com uma pessoa que namora, uma pessoa que tem uma pendência, né? E aí ele falou assim, não, tá, eu vou resolver isso. Aí ele foi, terminou com ela e falou pra mim, pronto, tô resolvido. Aí eu falei, nossa, aí agora você se resolve. Aí eu pensei, né, e tal. E fui deixando rolar, fui deixando rolar. Conforme o tempo, teve um dia que eu acordei, falei, meu, eu amo esse cara. Aí eu mandei no WhatsApp dele, falei, eu te amo. Aí ele ficou feliz. Nossa, ele ficou super feliz. Ele me ligou, falou, não acredito, não sei o quê. E aí a gente começou a se encontrar mais vezes. Eu ia pra casa dele todo final de semana. No meio da semana, no meio da semana, o mês inteiro. Quando viu, já era. Quando viu.